E esta canção é Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso Melhor será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A espera de voltar Não bate o teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua me apagar Porque essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de voltar ao lado teu Vou toda a minha vida A eterna desventura de viver